Não deixe nada pra depois Pois o momento pode ser agora Cheguei pra somar Não espero ir embora A vida é só uma Passagem que nós temos a fazer Vamos encarar o tempo e leva desse jeito Sem saber se vai amanhecer Deixa tudo em ordem Pra aproveitar o dia lá fora Vento vem soprar E me traz a paz agora Se perguntei se você vem Vem me dizer que o tempo te devora Vamos acertar os ingênuos ponteiros Mas por favor não demora não Depois pode ser nós dois Aproveita o dia Agora é hora de se liber Dar a olhar no relógio E não deixa passar Vai fazer a sua história Depois pode ser nós dois Aproveita o dia Agora é hora de se liber Dar a olhar no relógio E não deixa passar Vai fazer a sua história Não deixa nada pra depois Pois o momento pode ser agora Vento vem soprar E me traz a paz agora E me traz a paz agora Se perguntei se você vem Vem me dizer que o tempo te devora Vamos acertar os ingênuos ponteiros Mas por favor não demora não Depois pode ser nós dois Pois aproveita o dia E agora é hora de se libertar E agora é hora de se liberar Vamos acertar os ingênuos ponteiros